O que é isso? Bom dia, tudo bem? Bom dia Repórter Favela, Jornal Folha BR, local Aconteceu alguma coisa? Foi alguma ocorrência? Foi um acidente Foi um acidente? A gente obteve a informação que a marca de vocês foi apreendida Procede? Eu tô vindo aqui pra resolver Quero confirmar isso aí Acabei de chegar agora Mas a sua vinda até aqui foi exatamente por isso? Exatamente Porque as marcas foram... Então, pra ver o que houve aqui A gente te aguarda e você dá uma palavrinha pra gente? Pode ser, pode Positivo, obrigado Repórter Favela, estamos aqui No hospital de Juquitiba Com o pessoal da ambulância da UTI móvel da OHL Que prestaram socorro aqui na rodovia Qual é o seu nome, parceiro? O primeiro é de leite O que aconteceu aí? Aconteceu que uma vítima leve E o hospital aqui de Juquitiba O PS não quis aceitar essa vítima É... Com um diagnosticando que não seja leve O médico O nosso médico da UTI móvel Veio até o local E averigou-se que realmente é uma vítima leve E eles não querem aceitar Doutor Walter? Sim Doutor Walter, e aí? O que aconteceu? Resolveu? Não, foi uma prancha que ficou retida A volta em um centro de razão Já foi tudo resolvido Nós conversamos E nós já vamos levar a prancha de volta Inclusive, não foi nem comigo Foi com outra equipe Então nós estamos devolvendo para outra equipe E o paciente que estava aqui Foi encaminhado para o conspito Para outro hospital A decisão do médico do hospital de Juquitiba, então Foi correta? Em não receber o paciente? Não, eu não diria isso, não Mas da minha avaliação Eu achei melhor Para resolver todo o problema E caminhar para frente Porque o paciente continua Eu ainda continuo com a mesma ideia É um paciente leve Não é um paciente grave, não Nem um paciente grave Não é grave, é leve Não E hoje eu tive o prazer de conhecer o nosso doutor O prazer foi do seu Igualmente, doutor E sempre que eu vi aqui É coisa bem agonia A respeito dessa maca que foi retida Qual que foi? Não, porque o paciente tinha que ficar aqui E não pôde tirar ele da prancha E nós guardamos a prancha para ele E estamos tirando a prancha E aí, porque depois você não pôde Por causa da chuva, etc Tá certo, então Doutor, muito obrigado Bom dia Raleira, muito obrigado Bom dia É um prazer Igualmente, doutor Disponha da gente E aí, depois eu vou te ver E aí, depois eu vou te ver